Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu vou fazer aqui uma série de vídeo-aulas, que vão ser vídeo-aulas de luminária de PVC, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, vão ser aulas bem sutivas, do nível mais profissional possível, e nessas vídeo-aulas, eu vou fazer, nós vamos fazer apajur, nós vamos fazer luminárias, nós vamos fazer lustres. Então, nós vamos fazer luminárias dos mais diversos estilos, dos mais diversos formatos. Então, tenho certeza que vai ser uns vídeos bem legais pra você, pra você que é iniciante na luminária de PVC, se você já é profissional, se já é artesão. Então, vai ser muito interessante pra você também. Então, se você é médico, se você é dentista, se você é aposentado, se você é dona de casa, se você é mecânico, se você é pedreiro, e tá querendo uma forma de ocupar o seu tempo, as horas pagas, pra aprender um pouco sobre artesanato. E se você também quer complementar a sua renda, ou se quer tornar-se um artesão, e viver profissionalmente de artesanato, tenho certeza que você vai gostar das vídeo-aulas, e vão ser aulas muito interessantes, tenho certeza que vai trazer muita bagagem pra você, muito conteúdo bacana. Então, você, é muito interessante essas vídeo-aulas, então não perca, hoje na nossa primeira aula, nós vamos fazer aqui um lustre de teto, vai ficar muito bacana, vai ser um lustre no formato de borboleta, com pedras de acrílico, que você vai ficar muito chique. Então, vamos começar o vídeo. Então, para começar a nossa primeira aula aqui, você vai precisar de dois equipamentos de segurança, que é o óculos de proteção e a máscara de proteção. Então, o óculos de proteção é muito importante você usar, porque vai te proteger seus olhos. E a máscara de proteção, ela também é muito importante, porque vai ser importante pra você não respirar o pó que vai no ar quando você está fazendo a luminária. Então, pra começarmos aqui a primeira aula, você vai precisar aqui de duas máquinas, que uma é a micro-retífica, e a outra que é um soprador térmico. Você também vai precisar de uma lixa 150, lixa de água, vai precisar de um escaneador cônico, vai precisar de uma pedra esmeril, vai precisar de um escaneador diamantado, uma pedra esmeril cônica, e uma pedra cônica pequena, uma pedra montada cônica pequena. O cano de PVC, que nós vamos começar aqui, é de 150, e eu cortei 21 centímetros para fazer essa luminária. Eu geralmente, eu uso o cano da Manco, gosto muito da marca, do cano dessa marca Manco, e também estou aqui com o molde, o molde pronto que eu fiz, que eu criei, está aí na descrição, se você quiser baixar, está no meu blog, e vou usar aqui também um diluente, aqui de tinta, e lembrando que esse molde, eu imprimi na impressora laser, para funcionar, passar esse molde para o cano, tem que ser a impressora laser. Então, vou prender aqui a folha, a folha deve sempre estar voltada para o cano, Então, vou estar prendendo aqui a folha. Bom, agora com uma estopa, a gente vai encharcar um pouquinho, lembrando que é pouco, não é muito, e você vai passando na folha, até aparecer o desenho. Aí, apareceu o desenho, você não precisa passar mais, porque senão a folha vai enrugar, e não vai sair bem o desenho, o molde no cano. Bom, espera um minuto, e agora é só tirar a folha. Então, agora é só tirar, observa que passou, perfeitamente para o cano o molde. Bom, agora ficou uma parte sem fazer, e esse molde, eu criei ele, para ele encaixar perfeitamente. Então, agora é só você colar, emendar e colar, passar a fita. Você alinha, para ficar bem alinhadinho, e agora é só passar o diluente. Então, está prontinho aqui o nosso molde, agora eu vou só passar algumas borboletas aqui, umas pequenas borboletas, e já passei o molde para o cano. Lembrando que esse cano é de 150 milímetros, da marca Amanco, e eu cortei 21 centímetros, para fazer o nosso lustre. Então, nós vamos começar aqui, o trabalho aqui, para isso, vou usar aqui, um escariador diamantado. Então, é bem simples, colocar aqui na micro retífica, você vai usar aqui, uma pequena chave, que já vem na micro retífica, quando você compra, e é só apertar, e ao mesmo tempo, você aperta o botão de trava, e está pronta. Agora, é só começar o trabalho. Primeiramente, eu vou começar a fazer aqui os furos. Nós vamos fazer todos os furos, do nosso lustre. Não da luminária, do nosso lustre. E lembrando aqui, que eu sempre trabalho, com a velocidade 4. Se no caso, você usa uma Dremel, você vai usar no caso, a velocidade 25. Que é a velocidade que eu uso. Se você quiser usar mais, mais rápida, você pode estar usando. Mas eu uso a velocidade 4, e se for uma Dremel, é a velocidade 25. Então, vou fazendo aqui, todos os furinhos, de todas as borboletas. Então, depois de pronto aqui, os furos, agora vou começar os cortes. Vou começar a fazer os cortes aqui, da saia do nosso lustre. Então, observa que corta com uma facilidade, muito grande, esses carinhadores, de amantado, eu gosto muito de usar ele. Então, vamos fazer aqui, todos os cortes. depois de fazer todos os cortes, nós vamos cortar aqui as asas, as borboletas. você vai seguir aí, a marcação do molde. agora vamos fazer o corte da borboleta pequena, as borboletas pequenas. as borboletas pequenas, você tem que tomar muito cuidado, porque senão, você pode cortar errado, e você perde o nosso lustre. E você desperdiçou o canto. Então, vou usar aqui uma pedra esmeril, 8193, da Dremel. Nós vamos fazer aqui, esse pequeno arranhado, aqui na... esse pequeno arranhado, aqui nas asas. E também, um pequeno arranhado, aqui no corpo, aqui da... nossa borboleta. Lembrando que você vai fazer isso, em todas as borboletas. Agora, eu vou usar aqui, uma pedra cônica, 952, da Dremel. E nós vamos fazer aqui, os detalhes. Os detalhes, são pequenas bolinhas, que nós vamos fazer, em todo o nosso lustre. Observe aqui, bem simples, não tem mistério, bem fácil. Bom, agora, vou usar aqui uma luva, uma luva de pano, uma luva de tecido. Nós vamos, agora, usar aqui um soprador térmico, para nós puxarmos, aqui as asas. E então, você não precisa, esquentar muito, apenas molhecer a asa, para você puxá-la. Não precisa, aquecer muito, senão, você queima o cano. Então, agora, é só puxar a asa. Lembre-se, sempre, de usar a luva, que a luva vai impedir, de você queimar a mão. Então, você vai fazer isso, com todas as asas, das borboletas. e tomando um certo cuidado, com as borboletas pequenas. Senão, você pode danificá-las, e você vai ter que, fazer outra luminária, outro lustre de tento, e vai desperdiçar um cano. então, é preciso, tomar muito cuidado, na hora de puxar a asa, das borboletas pequenas. Agora, eu vou usar, aqui, essa pedra esmeril, aqui, cônica, pequena, somente, para tirar as rebarbas. Nós vamos tirar, todas as rebarbas, e ao mesmo tempo, eu vou fazer, pequenos pontos, aqui, na, onde nós puxamos, puxamos aqui, as asas. Então, está prontinha. Agora, é só lixar, e está pronta, aqui, a primeira parte, do nosso lustre. Então, você lixa bem, usando aqui, a lixa 150, uma lixa d'água. Então, está prontinha, aqui, a primeira parte. agora, nós vamos para a segunda parte. Então, estou aqui com o cano de PVC, de 100 milímetros, da marca Manco, eu cortei 24 centímetros, para fazer, é, que vai ser a barra da saia, da nossa, do nosso lustre. que vai ser a saia, vai ser a barra da saia, do nosso lustre, que vai ser a segunda camada, do lustre. Então, aqui, eu vou fazer uns, pequenos cortes, aleatórios. não tem desenho, é aleatório mesmo. Você vai cortando, até dar esse aspecto aqui, bem legal, esse aspecto aqui, de coroa vazada. Então, estou terminando aqui, dos cortes. Então, agora, nós vamos tirar as rebarbas. Então, para isso, eu vou usar aqui, uma pedra, esmeril, 952 da Dremel, para limpar aqui, as rebarbas. Então, você vai, passando aqui a pedra, até tirar todas as rebarbas, e ela ficar limpinha. Então, está prontinha aqui a barra, a segunda parte aqui. Bom, agora, nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer aqui, um pequeno encaixe aqui, um pequeno suporte. E para isso aqui, nós vamos aquecer aqui, o cano de PVC, de 100 milímetros. agora, é só encaixar um cano no outro. Lembrando que você vai fazer, esse mesmo processo, com o cano de 150. Então, nós vamos fazer, dois suportes. Então, esse, que eu estou mostrando agora, é um suporte para o... é um suporte do cano de 100 milímetros. Então, eu estou marcando aqui, 1.5 centímetros, 1 centímetro e meio. Nós vamos cortar aqui o suporte. E lembrando que você vai fazer o mesmo processo, para o cano de 150. Então, nós vamos fazer dois suportes. Um para o cano de 100, e um para o cano de 150. Então, é só cortar. Nós vamos girando aqui, para ficar um corte perfeito. Então, essa pontinha. Agora, é só lixar. Está prontinha o nosso suporte aqui. Então, está prontinha, enxadinha. Então, esse é o mesmo processo, que você vai fazer. Você vai fazer o mesmo processo, para o cano de 150. Bom, agora eu vou fazer aqui, o suporte aqui, para... Ou seja, aqui é o suporte da base, que nós vamos fazer aqui. eu estou cortando aqui, o cano de 150 minutos, nós vamos aquecê-lo aqui. Para a gente fazer o fundo da nossa base. esse lustre, esse lustre que nós estamos fazendo, ele vai ser fixo no teto, ele não vai ficar suspenso. Então, para isso, eu estou fazendo esse suporte, para sustentar o lustre. então, aqui já fiz. Agora, eu vou tirar aqui a... o suporte aqui de 150 milímetros, que nós fizemos. Vou fazer a marcação, que vai ser o fundo da nossa base. Agora, eu vou cortar. Então, está prontinho aqui o fundo da nossa base. Agora, eu vou lixar, para a cola fixar, nesse fundo da base. Depois de lixada, nós vamos agora, colar. Colar o suporte de 150 milímetros, que nós fizemos. Vou usar aqui, uma cola instantânea, uma super cola instantânea. essa cola é muito boa. Você encontra essa cola, em lojas de artesanato, ou em depósito, de material de construção. Ela custa, em torno de 6,57 reais. É uma cola multiuso. Ela cola couro, plástico, borracha, madeira. Então, uma cola muito boa, para você usar, no seu artesanato. Agora, eu vou tirar a medida aqui, de um platô. Vou tirar aqui, a medida dos furos. Somente a medida dos furos. Agora, eu vou colocar aqui, o suporte do cano, de 100 milímetros. Agora, vamos colar. Agora, você pressiona, para colar bem. Está colado. Agora, a gente passa mais cola aqui, só para, fixar melhor. Está prontinho, o nosso suporte. Agora, eu vou usar aqui, um bocal de porcelana. Nós vamos colocar aqui, no meio, do nosso suporte. vou fazer a marcação aqui, para colocar o parafuso. Agora, eu vou fazer um pequeno furo, para passar o fio. E o fio, eu estou usando aqui, um fio paralelo, de 1.5 milímetros. vou fazer um pequeno furo, vou fazer um pequeno furo aqui, para passar o fio. Vou fazer a instalação elétrica aqui, instalando o fio no bocal. e agora, só para usar o bocal aqui. Está prontinho, o nosso suporte, a nossa instalação elétrica. agora, eu só vou mostrar aqui, como que encaixa, perfeitamente, aqui no lustre. E a saia, que fica por dentro, encaixa perfeitamente também. E ficam bem presos. Bom, agora, eu vou começar aqui, a fase da predaria, da pedraria. Pedraria. Então, aqui, vou usar aqui, uma castanha pequena, de acrílico, com dois furos. Ela é muito bonita, essa perna. E vou usar um losango grande, de acrílico, com um furo. Que, geralmente, eles chamam de saída, de um ponto final. Então, aqui, pego aqui, esses pequenos, argolas aqui, de metal, que são bem maleáveis, fácil de trabalhar. Você pode malhar, até com a mão. E prender, aqui, as castanhas. Observe aqui, bem simples. Você pode, até fazer com a mão. Se você tiver dificuldade, você usa o alicate. essas pedras que eu estou usando aqui, você compra em lojas de bijuteria. Essas pedras, elas custam, geralmente, geralmente, 10 gramas, você paga um real, a 10 gramas. Então, nesse barrado aqui, da nossa luminária, eu vou fazer, cinco castanhas, e um losango. que vai dar um efeito muito legal. Então, está prontinho aqui, o primeiro lustre, ficou muito bacana, ficou muito legal. lembrando que eu coloquei, cinco castanhas, e um losango. Agora, para essa barra aqui, da nossa, do nosso lustre, eu vou usar aqui, é, oito castanhas, e um losango, que é o final. Vai ficar um efeito, muito bacana. Então, vou fazer oito castanhas, de acrílico, com dois furos, e um losango grande. Então, observa que é bem simples, não tem mistério. Agora, é só colocar aqui, na saia aqui, prender. Essas argolinhas, também você compra, em loja de bijuteria, elas, geralmente, são bem baratinhas, são oitenta centavos, essas argolas. E ela é de um metal especial, é um metal maleável. Então, está prontinha aqui, o nosso lustre. Lembrando que eu fiz, oito castanhas, e um losango grande. Então, observa o efeito bonito, que ficou. Agora, vou pegar aqui, a nossa base, e é só montar. E, para isso, eu vou usar aqui, uma lâmpada de LED, de nove watts. Antes, vou fazer aqui, o furo aqui, da marcação, que nós fizemos. porque esse teto, esse lustre, nós vamos colocar no teto. Por isso que eu estou fazendo, essa marcação, que nós vamos parafusar, ele no teto. Para isso, é importante, ter essas marcações. Então, agora, vou usar aqui, a lâmpada. Observe aí, como que, você coloca, perfeitamente, o encaixe. O encaixe perfeito, preciso, e que não vai soltar fácil, vai ficar bem presa. Então, está prontinho aqui. observa como, efeito bonito, que fica no lúcio, das pedras. Fica em cascata, em cascata de pedras. Vai ficar um efeito, muito legal. E agora, vou usar aqui, a lâmpada, a lâmpada de nove watts, que é de LED, ela não esquenta. Lembrando, que para você, colocar uma lâmpada, em luminária, lustre de PVC, tem que ser de LED, não pode ser lâmpada, que esquenta, senão, vai danificar o seu lustre. Então, agora, é só colocar aqui, a lâmpada, colocar aqui, a saia, aqui, do nosso lustre, e colocar aqui, a peça principal, que é a peça, que vai ficar visível, que ficou muito bacana, esse lustre. Então, essa foi a primeira aula, espero que vocês tenham gostado, e fiquem ligados, que vão ter muitas, outras aulas. se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque vão ter muitas aulas, muita coisa bacana. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri